bom dia pessoal tudo bem com vocês tô chegando aqui pessoal no meu tanque né tanque lago para estar alimentando os peixes pela primeira vez na manhã desse dia aqui pessoal vou mostrar para vocês como que os peixes acostumam né com a gente tratando deles e como eles acompanham a gente à medida que a gente vai andando na beirada do lago você vê como que eles já estão famintos procurando a alimentação você está dando para você vê lá eu estou andando aqui na beirada eles vêm me acompanhando daqui a pouquinho vão chegar aqui pertinho ela precisa ver pessoal olha lá eu vou lá para o outro lado lá pessoal vocês vão podem ver que eles vão chegar até lá e como que eles percebem e ele sabe o momento da alimentação e vou dar um tempinho aqui só se dizer que eles vão vir aqui daqui já estou vendo os invernos olha pessoal a coisa mais linda e estão procurando alimentação estão com fome e como ele sabe pessoal que sempre alimenta eles naquele ponto lá ó então eles vão tudo para lá de novo e aí eu vou deslocando para lá e aí vocês vão acompanhando aí como que eles se alimentam bem estão alimentando de uma maneira maravilhosa os peixes estão tudo com saúde hoje completando 10 aqui pessoal olha para vocês verem hoje está completando 10 dias que eu soltei elas aqui e aqui está a ração pessoal ó nesse pote eu vou mostrar para vocês aqui ó e a ração que eu estou dando a eles 35 de proteína e aí eu alimento eles daqui ó aí vou estar passando para vocês viu e aí 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 e olha para você ver que coisa mais linda e aí o e isso é meu prazer e aí eu creio também pessoal se vocês fizerem um lago desse em casa Vocês também vão ter a mesma satisfação É muito gostoso A gente acompanhar o crescimento É dos peixes Pessoal Tem um vídeo no canal Eu fiz a biometria A medição A pesagem Eu fiz a pesagem desses alevinos No dia que eu soltei no lago E após 30 dias Eu vou fazer a pesagem novamente Na primeira Na primeira biometria Eu pesei 10 alevinos Deu 150 gramas Em média pessoal Deu ali 15 gramas por cada alevinos Eu quero ver aí Quando chegar 30 dias Como que vai estar O desenvolvimento deles Aí eu vou fazer outro vídeo Mostrando para vocês Tá bom pessoal Que coisa mais linda pessoal O movimento delas Daqui a pouquinho pessoal O sol vai estar mais a pino aqui Aí eu vou voltar A julgar a alimentação Devido ao sol Vai estar mais intenso Vai clarear a água Aí vai dar para a gente ver A movimentação É melhor delas Tá bom Vai acompanhando aí É isso aí pessoal Estou aí Alimentação Minhas tilápias Estão aí com 10 dias de lago Estou apresentando para vocês Como que elas estão saudáveis Devido Agilidade delas Está vendo Estão bastante ágeis Então é sinal aí De amônia zero É oxigenação boa Está vendo pessoal Está vendo pessoal E É isso aí pessoal Estou fazendo um vídeo somente Para compartilhar com vocês E Quem gostou do vídeo aí Compartilhe Curta Comentem Se inscreva no canal aí E como já disse aí Quando estiver completando aí 30 dias de lago Eu vou estar fazendo a biometria Novamente É E nessa biometria Além de pesar Eu vou estar medindo É Os alevinos Para ver o tamanho Tá bom Mesa mesmo Vou estar fazendo É isso aí pessoal Deus que abençoa A vida de cada um de vocês Tá bom Tchau tchau Fui